Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aleatoriamente aleatório aqui no canal Eu vou pegar um carro pra você aqui Que aí você acompanha nós, aí você dá uma largada e consegue seguir nós Vou, tô indo pra uma corrida agora rapaziada, corridinha, corridinha Já tem o, 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 o outro cara já tá lá me esperando hein Corrida de sépia, comigo é só corrida apostando, valendo, apostado o carro, entendeu? Comigo é desse jeito, eu não tenho medo de perder carro não Deixa eu virar aqui nessa esquerda Aí eu te pego um carro já agora Ó o cara, vai me roubar cara Vai não, é doido, é Chega aí pra mim te passar a chave Tenta trancar e destrancar aí Essa parada aí mesmo, tem uns trenzinhos no porta-maras hein, mas não liga não Ai caralho Ó, deixa eu marcar pra você Tô chegando lá hein Aí rapaziada, aí ele vai dar a largada Se ele fosse, ele tá indo comigo, então ele vai ficar sem carro, entendeu? Se eu ganho, eu não sei filho, só sei que o trem tá doido Vambora, doido, isso daqui é uma nave hein cara Putz, bela de um carro Se eu perder eu vou ficar boladinho, mas não triste porque depois vem mais Olha só que vista cara, olha só que vista maravilhosa Que isso cara Ó uma rota moscando ali Nossa, robôzão moscando, doido Meu sonho Pena que agora eu estou em alguma coisa Em uma coisa importante aqui Agora Não vou conseguir Fazer meu outro serviço de ladrão de veículos Cadê ele Me demora hein Tava pegando o carro pra ele aqui ó Pra ele não ficar de pé Ele vai dar a largada Ele ia ficar pra trás Aí a corrida vai ser isso aí cara Vai ser até lá naquela garagem lá em cima Manda teu contato aí Quando eu chegar lá Ah, esse cara tá me tirando Meu número é 919 407 407 919 407 Zé Priqueta Zé Priqueta Meu Deus Só vai fazer igual um maluco hoje Que eu ganhei o carro dele Ele pegou e fugiu Deu um kit Um carro? É, eu ganhei o carro dele Ele pegou e deu um kit, tá ligado Qual que era o carro? Era um carrão Tipo esses nossos E eu tava com esse aqui ó Ele, ele, ele Moscou na largada Aí ele pegou e quitou O teu carro aí Ele chegou a quantos A quantos por hora? Rapaz, eu não percebi não Esse carro aí Eu peguei ele hoje pô Rapaz Esse meu carro aqui Acho que ele não tá tão rápido Não, mas concessionária É assim mesmo É padrão Ei Dá largada pra nós aí Fica ali na frente Quando você levantar Bom, a gente vai, tá? Marca aqui o No mapa É até lá em cima Naquela garagem lá Entra aí Entra aí Marca pra ele aqui Eita, que eu lembro É uma gostosa Olha só Viu aí Ele vai dar largada Mano Filma tudo Fica tranquilo Solta o motor Solta o motor Na hora que ele levantar a mão Tá ouvindo aí? Pera aí A gente só vê o mapa Pra que é rapidão Tá ouvindo aí? Tá preparado? Tá Preparado? Na hora que ele levantar a mão Tá, tá, tá Calma Vem aqui, vem aqui Não, não Ele lá Ele lá Vem aqui Eu? Tô indo Então bora fazer É porque Quando eu disputava racha Já jogou Burnout? Não Nunca jogou? Não Então um exemplo aqui Se eu tiver do teu lado Eu vou bater no seu carro Ele vai capotar Tá entendendo? Entendeu Então tipo Nossa, desculpa Tá, não entendi Eu descontei aqui, mano Eu descontei Perfeito Então como é que vai ser? É corrida tipo Não, corrida Não, corrida limpa Sem sacanagem Sem bater nos outros O negócio é quem chegar lá primeiro Ah, beleza então Entendeu? Sem querer atrapasar Ah, segundo Não, pô Aí não, pô Aí não É limpo, pô Igual de dar um tiro no motorista Pô Aí não vale, pô É doido Ai, ai, ai Nossa Que isso, cara Cara Tu é um homem De pouca fé Entendendo? Pouca fé Não Vai dar bom Confia Bora lá Vai ser estilo Gran Turismo É Essa pegada mesmo É, já tá bonito aí O cenário mesmo Aí, nossa Calma aí Que eu saí Pô, aí não, mano Calma aí Ainda não Ele vai dar uma largada Fica na linha aí, doido Você passou a linha Ele quer te putar um racha O cara ali E aí, doido Beleza? Fica na linha aí Ele não tá na linha não Tá O que o mano quer ali? E aí, pai Beleza? Da caminhonete E aí, pai Beleza? Suave, suave Ainda vai postar uma corrida aqui Valendo o carro, tá? Valendo o carro É Se você quiser acompanhar Pode acompanhar Mas não atrapalha não, beleza? Não, tranquilo É nóis Tamo junto Beleza? Só tô acompanhando o mano ali Que ele vai pegar o carrinho dele ali, ó E vai acompanhando Eu estou preparado Pergunta se o outro tá preparado aí Combustivo cheio, cara Na hora que você levanta a mão Fala aí Fala pra ele É levantar ou descer a mão? Na hora que ele levantar Ele tá com a mão abaixada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, 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 ai Putz Calma 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 que o dele deve ter final O dele deve ser bom de final Meu Deus Calma que o dele deve ser bom demais nessa final aí Ó, barulho do carro dele vindo igual louco Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, doido? Que isso? Que isso, cara? Que carro de maluco, mano Que isso? Vou passar Ó, ó, ó Malando Putz Que isso, cara? É o carro do cara? Olha o carro do cara, mano Que isso, véi? Nossa Foi mal Foi dele Que isso, cara? Que isso, cara? Eu bati nele, mas não foi por querer, não Que isso, doido? Que é isso, cara? Que isso, cara? Eu bati nele, rapaz Não, mas tu bateu primeiro, pô Você que bateu lá Eu não tive culpa, pô Mas bateu do mesmo jeito, pô Não, mas você bateu no goteiro A culpa não foi minha, pô Você bateu e entrou na minha frente, véi Não, tipo Eu caí Aí tu bateu, pô Se eu não tivesse batido Tá tudo certo, tá ligado? Sim, mas aí Quem bateu foi você Bora na volta Bora na volta Ah, eu não Agora eu sei que eu tô lascado Se eu voltar, véi Ué, por quê? Tá maluco Esse carro tá aí É um veneno, maluco Tá me tirando Que porra de cara Que é esse? Eu capotei Eu capotei ali Não, cê é doido Não, cê é doido Não, cê é doido Tá maluco Cê é o motor de avião Bora logo, cara Nunca nessa vida Aqui, ó É bom que vai tá certo Porque a gente vai passar Nessas curvas aí A gente vai pegar reto Tá maluco Nunca Não Tá doido Cê é doido, né? Mas foi tu que entrou na minha frente, hein? Não, mas bateu do mesmo jeito, cara Não, mas só que, ó Ó, veja bem Veja bem Acompanha meu raciocínio, lógico Eu bati em você Mas você bateu E entrou o carro na minha frente Então eu não tive culpa, entendeu? Se fosse Se você não tivesse batido Cê tava voado Não, eu entendo o teu lado, cara Porém Eu bati ali, certo? Se eu tivesse capotado E ficasse ali Eu não ia nem reclamar Pô, eu perdi Mas tu veio e bateu Aí lascou tudo, entendeu? Ah, é verdade Eu bati mesmo Mas só que aí Tu bateu primeiro Não, eu sei que eu bati Eu só encostei em ti ali Que eu não vi Realmente, eu não vi Doido, doido Mas Ó, veja bem Mas eu vou perder Se eu voltar, cara Por que, caramba? Tá maluco Tá maluco Aí certo Tá maluco Não, tu quer desistir, cara? Bora lá, velho não Não, eu não tenho medo não Entendeu? Eu não tenho medo não Mas você perdeu Você perdeu Não, eu não perdi Porque tu bateu em mim ali, pô Bora fazer tudo certo aqui Bora fazer tudo certo aqui Então bora Mas pega a visão, hein? Beleza Eu vou perder esse carro aqui Eu vou perder esse carro aqui Você vai ver Que bosta de carro que é esse, cara? A gente faz um bem bolado aqui Eu não sei Quem que tem Não tem o carro da largada Onde é que tá marcado? Onde é marcado? Lá no mesmo lugar Passando o final da ponte Onde é a ponte? É perto do porto de combustível, né? É Beleza Marquem aqui Tá me ouvindo aí? Tô Ouviu o teste boluzinho da certinho? Ó, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Tá vendo o relógio lá em cima? Foi o relógio Tá vendo o relógio? Cadê? Lá em cima o relógio 23, 23 Aham Na hora que for 40 23 e 40, tá? Beleza Fechou Que isso, cara Falta 10, hein? Que isso, cara? Eu vou perder esse carro Pra esse maluco aqui É o Raposo É o Drogas Meu Deus Ai Mais um Mais um Foi Que isso, cara? Cara maluco Cara doido, mano Ele vai ganhar Admino nessa virada Ele não tem nem como Disputar com esse cara Na virada Olha o jeito O carro dele Vem, guri Igual o Tá já ouvindo o barulho Do carro dele Vindo ali Imitando Ai, putz Putz, cara Que isso Que batida, mano Que ele deu Do meu ali Que isso, cara? Acho que ele não vai Conseguir não, hein? Que isso, cara? Ai, a gente se bateu Deu tudo errado Na ida deu errado Na volta deu errado também Mas eu ganhei duas vezes, cara Não veio não Não bateu do mesmo jeito, cara Não, mas bateu Mas foi você que bateu, cara Mas tu se jogou na minha frente, cara Tá doido? Como que eu joguei na sua frente? Não, não, para, para Não, nem vem Que tu vou Ó, do errado pelo errado Eu ganhei as duas Tu tá com medo? Tu fala Eu tô com medo? É, se tá com medo Você fala Vocês tem vídeo? Eu tenho Rega Rega, se tiver esse vídeo Ia ser uma boa Eu tenho Depois você confere lá no YouTube Zé Priqueta Vai aparecer Você tomando cacete Zé Priqueta? É, confere lá depois Tu tá em live aí? Tu tá em live aí? Não, eu tô gravando Essa corrida maravilhosa Compreendo, compreendo Vai aparecer lá Vai aparecer Vai aparecer depois eu ganhando esse aqui Se bem, você vai ver Vai, passa o carro aí Esse aí, cara Esse aqui, ó Vai aparecer depois um vídeo lá Eu ganhando esse carro aqui E entre outros Tu faz racha, é? É, doido Eu faço racha Apostando no carro Libera o carrinho Não consigo compreender É, rapaziada Mais um que deu calote, hein O cara falou pra gente Vim aqui na garagem da praça Pra ele ver o nome do carro, né Pra ele poder passar O cara sumiu, gurizada Sumiu Mais um que deu calote aí, ó Não sei garantir Eu não pagou o carro Sacanagem Segundo já que faz essa palhaçada E não pagou o carro pra nós Mas é isso aí mesmo Deixe seu like Se inscreve no canal Compartilha pra aquele amigo Seu que curte Seu vídeozinho de TRP, rapaziada É nóis Tamo junto, hein Valeu E não pagou o carro pra aquele amigo 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 E não pagou o carro pra aquele amigo